Fala aí, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PJs na Rana, mais um vídeo pra vocês. Hoje nós estamos com uma nova atualização de Jujutsu Kaisi YT pra vocês. Adicionaram novas técnicas amaldiçadas, novos personagens e muito mais pra vocês. Eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes de tudo, galera, eu quero que vocês comentem aí o personagem de Jujutsu Kaisi que mais dobeu no seu coraçãozinho quando morreu, galera. Pra mim, por mais que muitos amem Gojo, pra mim foi Anobara. Anobara destruiu minha vida quando ela morreu, de verdade, de verdade. Morreu é um triatlo, né? Porque a gente não sabe se ela vai voltar, mas por enquanto ela está considerada como um morto. Então, assim, foi a que mais doeu no meu coração. Mas comenta o personagem de Mundo é pra você quando você descobriu que basicamente morreu. Então, bora pro vídeo e vamos nessa, galera. Primeiro você vai poder escolher o tom de pele do seu personagem. Vai poder escolher o cabelo. Temos quatro variações de cabelo. Tem esse cabelo aqui, esse e esse. E tem esse daqui que é careca? Aí você vai montar o seu personagem. Pronto, aqui. Esse tá o meu personagem. Claro que eu posso optar por trocar. Não dá pra trocar de cabelo, mas eu vou mostrar aqui os outros cabelos. Deixa eu achar os outros aqui. Nós temos também esse cabelo aqui, ó. Legal também. Vamos ver o próximo cabelo. Temos aqui também o cabelão do Gojo. Cabelo do Gojo, pra quem curte. Aí nós temos também esse cabelo verde. Que eu não lembro de quem é, mas tem aqui o cabelo verde. E aí temos aqui a variação até que bem legal de cabelos. Aí nós temos aqui energia amaldiçoada e tal. Nós temos o dedo do Sukuna e nós temos outras roupas aqui, ó. Essas são as outras roupas da Adam que você vai ter. Ó, essa daqui é roupa de feiticeiro Jujutsu. Aí nós temos também essa roupa aqui, que eu acho que é do Toji. Essa daqui é do Toji, não. Temos a do próprio Itadori e a do Yuta, basicamente. Então tem uma variação até que bem interessante de roupas diferentes pra se utilizar aqui e tal. Temos aqui o modo Yaoi, modo Shosu, modo Fala, modo Suada e tal. Então vamos ver esse Yaoi aqui. Ah, tá, é o amigo do Itadori, olha. Tem a forma 1 dele e temos também a forma 2. A forma 2? Ah, a forma 2 só muda, ó. Se eu tiver, ó, se eu tiver sem skin, que é skin buga. Aí você vai... Interessante, interessante, interessante o modo dele. O modo dele, mas é mais status, galera. Você vai ganhar mais força e tudo mais aqui com o modo dele. Nós temos também a Fala Amaldiçoada. Fala Amaldiçoada, forma 1, né? Você vai ganhar aqui, é... Não Olhem, que vai deixar o inimigo cego, basicamente. Você vai ativar assim, Não Olhem. Quem tiver por perto, vai ficar cego. Temos também, galera, Fala Amaldiçoada, forma 2 aqui. Que eu não sei se tem outro poder que desperta. Olha isso, o cara é todo machucado, essa forma 2. Não sei, mas eu acho que talvez tenha um sistema de despertar mais de um poder aqui. Ah, isso. Um daqui, os poderes da Fala Amaldiçoada. Desculpa aí, galera, mas eu acho que talvez tenha um sistema de upagem. Tem sim, ó. Eu acho que deve ter algum sistema de upagem pra ser upagem, mas temos aqui. Morra! Ó, o inimigo que tiver aqui vai morrer. Temos aqui o... O... Fala Fome, que a pessoa vai sentir fome, basicamente. Então vai ter o... Deixar a pessoa cego, destruir a pessoa automaticamente, né? Matar. E tem o de tirar, basicamente, e deixar a pessoa com fome. Bem legal, os poderes da Fala Amaldiçoada. Bem legal mesmo. Tá. Nós temos aqui também o modo do... Deixa eu tirar isso daqui. Põe esse daqui no meu inventário. Agora, nós temos o fujiguro. O fujiguro, o modus das sombras. Aí tem o fujiguro aqui, a forma 1 dele. E a forma 2, né? Que ele é todo machucado. Interessante. Aí nós temos aqui o fujiguro. Nós temos o olho também do Gojo. E tal. Ele tem aqui o... A expansão de domínio dele. Olha isso. Normal que o começo já tem a expansão de domínio do Gojo. Olha isso. Nós já ativamos aqui. Nós temos também o blue. Deixa eu mandar a terceira pessoa. Nós temos aqui o blue. Pra você estar utilizando aqui, ó. Deixa eu ver como que faz o blue. Ué. Ah, eu gasto ou troco. Eu não sabia disso. Não. Era só gastar e trocar. Vamos ver se troca aqui. Red. Aí eu usei o red, galera. Olha isso. Olha, destruiu metade do caminho. Tá. Temos também o roxo. Vamos ver. Roxo. Olha isso. Que roubado, velho. Que roubado esse roxo, galera. Que lindo. E temos também o blue aqui, ó. Que puxa todo mundo pra perto aqui. E tal. Muito legal. Então você vai ter o red, o blue e o roxo. E pra você usar é só você agachar. Eu não sabia dessa que era só agachar pra estar ativando, galera. Mas é. Não tem esse termínio não de upar, não. Eu que errei mesmo, galera. Temos aqui o Chozo. Esse aqui eu acho que é o jogo assim. Chozo. Acho que é assim que pronuncia. Só ativar, desativar. Tá. Ah, agora apareceu o item do Chozo. Aqui, ó. Ah, nós temos esse daqui, né. Que ele puxa todo mundo pra perto. Que ele tem técnica relacionada a sangue. E é só esse daqui. É só esse mesmo que tem. Ele é novo. E ele tá muito esquisito, galera. De verdade. Ele ficou muito esquisito aqui. Se ele for muito esquisito, vamos pegar o cabelinho pra ficar melhor. Ai, mas... Olha isso. Olha a cara dele. Mano, o bicho é muito feio, velho. Você é feio demais, meu filho. Mandou ser feio, ganhou na Negacena, velho. Não dá, não dá. O cara é muito feio, velho. Não, esse cara é feio. De verdade, galera. Pode falar. Não, esse cara é muito feio. Não, sai dessa. Sai dessa. Tá, temos aqui os modos do... Diogo. Pô, Diogo é... Diogo é... Oh, Diogo. Diogo. Diogo de cabelo. Olha que coisa horrorosa. Meu Deus, velho. Mano, vamos ganhar aqui a roupinha dele pra ver se ele está um pouco melhor. Tira esse cabelo. Ó, melhorou, melhorou. Não tanto, mas melhorou. Nós temos aqui o ataque de chamas. Olha, é um ataque em área. Meu Deus, que roubado isso daqui. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Eu acho que é só esse. É. E temos a expansão de domínio dele aqui. Expansão de domínio. Vai, usa a expansão de domínio, meu filho. Use, eu quero usar. Aqui, ó. Só usou a técnica, mas a expansão de domínio dele não conseguiu utilizar. Vamos ver se dá agora. Use sua expansão de domínio. Hum... Tá, eu entendi. Deixa eu ver. Agacha. Porque esse daqui eu estou conseguindo usar normal. Acho que tem, deve ter, talvez, um tempo de... Aí, eu consegui, ó. Expansão de domínio. Do Gojo. Aquela expansão de domínio relacionada a Lava, basicamente. Muito forte isso daqui, tá? Ele é um personagem muito roubado. Claro que é uma das maldições mais fortes que tem, né? Nós temos aqui o... Ha... 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 Uma... Ha... Aqui, ó. Você pode simplesmente spawnar o Mahuraga aqui, ó. Ele vai ficar nas suas costas aqui. Então ele vai te dar o Buff aqui, do Mahuraga. Ó. Tá bem legal e bem bonita, o Mahuragazón, aqui e tal. Eu acho que é uma técnica secundária do... quirou, ou ele é uma técnica inata que você vai, tipo... o que fazer, basicamente. Temos aqui também a... eu esqueci o nome dela... a Maki, a Maki aqui ó, Maki forma 1 e a Maki, coitada da Maki, a Maki quase toda destruída aqui, a forma 2 dela, que ela tá mais forte, mas a Maki, sério, é por isso que eu falo que Jujutsu Kaisen não é qualquer anime, por mais, eles não tem dó nem piedade de nenhum personagem, é isso, só isso que eu digo, não tem dó nem piedade de nenhum personagem, e tá aí a Maki pra representar. Nós temos aqui os dedão do Sukuna, até os 20 dedos, ó, tem primeiro Sukuna de 1 dedo, Sukuna de 2 dedos, ó, pode ver que aumenta a torre de dedo, 15 dedos, e ó, expansão de domínio, santuário malemolente, malemolente, aí, 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 e o de 20 dedos, o bicho virou simplesmente 4 braços, é hora de virar herói, 4 braços, Sukuna, 4 braços, aí ó, bem bonito e bem legal também, nossa, tá incrível demais, galera, tá, vamos aí, nós vamos demais com Sukuna, Vamos aqui, qual que é o próximo aqui, temos o Toji, Reencarnação, temos, temos as técnicas, tá, nós temos aqui o Toji, com essa lombriga aqui, né, e tal, a Toji sua lombriga ambulante, né, Toji lombriga ambulante, tá, e nós temos aqui o, Acho que é o, acho que é o, o receptáculo, que é o, o, o Megumi, não, o Itadori, e temos aqui o receptáculo, forma do, não, o modo Yuta, o modo Yuta, ele desperta o modo Rika, aí, você também tem o modo Rika, aqui, ó, ó, a Rika aqui atrás, né, gente, o Marrorado e o Rika estão incríveis, galera, de verdade, Marrorado e o Rika estão incríveis, galera, de verdade, Marrorado e o Rika estão lindo, 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 lindo mesmo, só que, só tem eles aqui, suas formas aqui, pra se utilizar e tudo mais, mas bem legal aqui, Marrorado e a Rika. Aí nós vamos ter aqui algumas armas amaldiçoadas, pra você que curte armas amaldiçoadas e tudo mais, nós também temos aqui os punhos amaldiçoados, primeiro temos essa arma aqui, essa, aí tem essa daqui, que eu acho que é a Katana do, temos essa daqui do Nanami, né, que aconteceu uma coisinha nele já no anime, né, coitado do Nanami, o Nanami também era um personagem incrível de Jutsu, temos também essa faca e essa Katana aqui, e temos também o suco, os socos, é, os socos amaldiçoados com energia amaldiçoada, né, os punhos com energia divergente, não tem o Flash Black, eu acho que é Flash Black, que não sei, não sei se pode ser assim, mas tem que ter uma boa quantidade de modos. Bom, galera, é uma no level, é uma do que tem conteúdo, tem bastante coisa aqui, tem até o selo do Bojo, aqui que você quiser utilizar e tudo mais, tem bastante conteúdo de Jujutsu Kite pra você jogar, se divertir e muito mais. Pra você que curtiu, quiser abaixar, instalar o download, vai estar aqui na descrição, e não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, se inscrever e compartilhar esse vídeo aí com todo mundo. Falou, fui e até a próxima!